Olá pessoal, de novo, eu aqui tomei um banho, tá escuro, porque eu tô usando o celular, né? São três e pouco da manhã, eu não consegui dormir, então vou fazer um café, né? Bora fazer um café. Porque não dá, eu ia fazer na cafeteira, eu queria fazer na cafeteira, tá tudo limpinho o fogão, depois de ter tritado o pastel, mas, sinceramente, não sou muito chegada no café em cafeteira. Somente agora que tá chovendo, tá uma chuva e um fruzinho. O que que acontece? O café estria rápido, feito na cafeteira. Então, eu vou fazer no bule mesmo, que eu gosto de fazer no café no quadro, né? Normal aqui. Eu falo que brasileiro tem que ser estudado, olha como o filho fez, gente. Quebrou a asa do bule, olha isso. Vou ver aqui, pela luz. Olha. Olha.